Jacareí, 15 de agosto de 2009, festa da Assunção de Maria Santíssima ao Céu, mensagem de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Mãe de Deus 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 os vossos corações neste momento, eu posso trazer o meu trono lá do céu, colocá-lo dentro de vós e nele posso me assentar e com o meu cetro e coroa de rainha posso verdadeiramente governar os vossos sentimentos, os vossos pensamentos, as vossas vontades e desejos, as vossas palavras e ações, as vossas obras e os vossos passos, então verdadeiramente me torno vossa rainha e vós vos tornais verdadeiramente meus súditos, meus escravos de amor e meus verdadeiros filhos. Abri-me a porta de vosso coração, deixai-me reinar em vós e assim como o Senhor fez em mim maravilhas, ele também fará por meio de mim em vós maravilhas grandiosas de amor e vos elevará a um alto grau de amizade e de união com ele e já vos tornareis convivas dos bem-aventurados do céu, seus amigos, seus irmãos na graça e então, no momento de vossa morte, como uma flor que é tirada de um vaso e plantada em um belo jardim para lá gozar eternamente, vossas almas serão retiradas desta terra e serão plantadas, colocadas para reinar e gozar eternamente no céu. Hoje, na festa da minha assunção, a todos vos abençoo de Itacoari, de Lefreschu e de Jacarei. Tchau. 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 Tchau.